Tem que ter um porquê. Só me diz o porquê, Gê, só isso. Porque... Eu não tenho um porquê, Tarso. Você é um cara super legal. Eu... eu adoro você. Mas eu acho que a gente não tem nada a ver um com o outro. Isso não é resposta. Eu não quero ficar com você. Tem que ter um motivo. Você tava numa boa lá em casa? Tava. Então... De repente você sai voada falando que tá com problema que eu sei que não existe. Quer terminar comigo sem dizer porquê. Você quer saber mesmo porquê? A sua mãe, Tarso. Eu acho que ela não foi muito com a minha cara e eu não sou obrigada a ficar aguentando grosseria de ninguém. O que ela fingiu? Pergunta pra ela. Me fala. Tá bom me falar. Pergunta pra ela, Tarso. Gia! 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 Não segue não. Não segue não que vai ser pior, Tarso. Mãe! O que você fez com a Gilda? Eu tô falando com você, mãe. O que você falou pra ela? Eu? Ela falou com você e engrossou com ela. Eu? Mãe. Essa menina é completamente louca, meu amor. Mãe. Eu mal falei com ela. Ah, torcinho, você não tá percebendo, não, amor? Ela queria te dar o fora, não sabia como. Tá vendo, não? Meu, hein? Vai, 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 vai. Deixa a mamãe malhar, deixa. Príncipe. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Não, não, tô moscando aqui. Corre. Desarro, hein? Não, brisei. Fala aí, fala aí. É, eu vou logo, logo largar os dois. Vocês tão lembram da captura dele, né? Peraí, cara. Segura aí, mão. O que tá acontecendo aí, hein? E que houve? Ih, virou, é? Dona Melissa! Me deixa, né? Eu quero ficar sozinho, me deixa, hein? Qual o teu molho, hein, garoto? Me deixa, né? Eu quero ficar sozinho. Você tá nervosinha, é? O que que foi? Ajudinha arrepiou carreira, é? Como é que você sabe? Ela te contou alguma coisa, hein? Você acha que precisa, Tarso? Ela não veio aqui em casa? Não conheceu mamãe? Não, que isso eu quero pra mim. Tarso, eu não te entendo, sabia? Eu não sei por que que você precisa tanto da aprovação da dona Melissa do seu ramiro pra tudo. Tá moscando, hein, cara? Vai embora, vai, Inês. Por favor, me deixa sozinha, eu tô te pedindo. Deixa eu ficar quieta. Dona Melissa, Dona Melissa, vem ver isso, Dona Melissa. Putaco, Dona Melissa! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Esse problema não é ela, Baldi. É a família dela. Diga a ela que você já falou com o seu Baldi. Já tirei informação sobre a família e tudo, gente direita. E eu concordo que esse casamento se faça. Do que é que você tem medo, Balmão? Eu? Medo? Eu não tenho medo. Baldi. O senhor vai dizer ao pai dela que eu sou seu filho, não vai? Claro que eu vou dizer que você é meu filho. Você é meu filho, não é? É, eu sou.